Camarão bonito, tchê 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 É, gurizada, tamo aí ó, fazer um fritinho agora Tá esquentando o óleo aí ó, vocês podem ver Fizemos uma amizade, rapaziada conhecida Eu e o Zé aí ó, os caiaqueiros lá de Hortolândia, show de bola Um abração pra todo mundo de Hortolândia aí Eu vou me preparar aqui, vou mandar uns abraços pra vocês agora aí, gurizada Enquanto esquenta o óleo aí, vamos fazer o pau tourar aqui que eu tô com fome Vamos bagaçar, ó o arrozinho Ó, coisa show de bola, camarão bonito A camisetinha, gurizada, eu não mostrei pros outros aí ó Olha que linda a camisetinha, camiseta nova O nome atrás aqui ó, camarão bonito Aí ó, tô com o naré, só fartou pegar o bitelo ó, olha que show de bola de camiseta Toda vizinhada tem o nome atrás ó Olha que coisa linda Tamo junto, vamos fazer esquentar o óleo aqui e vou mostrar pra vocês a fritada Vou tá mandando uns abraços aí pra um monte de gente que tem que mandar aí Show de bola Quero também deixar claro, gurizada, que tá acontecendo uns negócios aí Tô construindo, já falei pra vocês aí Tá na parte de finalização da minha casa lá Pensa num trem que dá trabalho, gasta dinheiro Então, espero que vocês entendam aí, se caso demorar pra sair vídeo no canal Se eu der uma sumida aí, mas não deixa nóia não, fica com nóia aí Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, quem não for inscrito aí ó Vamos fazer essas pescarias doidas aí ó Olha o naré, tá gostoso ó O Zé veio aí de moto também Tá o seu oresto ali, chonado Tamo aí ó, o óleo tá esquentando Vamos fazer um peixinho, vamos fazer um peixinho Eu acabei perdendo meu facebook também, fiz outro, gurizada Quem tiver vontade de interesse aí, é só clicar lá Procurar lá, camarão bonito, já vai aparecer lá Pede a solicitação lá, nós já aceitamos Vamos mostrar pra ficar junto aí, acompanhar o camarão em todos os lugares aí Olha, o óleo tá quase pronto Preparar os peixes aqui Eita Aquele moleque lá que tá com três anos, pagou um conto de 800, meu pai Um conto de 800 Quem comprou foi eu O caiaque? Ah, é caro mesmo Ele tem 13 anos Ele sai fazer Pedalar aí pro Pichar, sei lá, pro Tacuará, pra tudo lado De lá ele fala pra vó dele Eu tô aqui no Tacuará Tem 13 anos, quanto eu te sei no celular? Fazer o filme É isso aí mesmo Ela deixa perder nem um peixinho sobre isso? Não Não Eu não como nem você tem ele lá Tá certo que ele comeu bastante também aquele dominário ali Eu ia falar pro Zé levar ele pra Bauru? Estão lá em Bauru trabalhando, Zé Estão em três lá Estão em três lá Estão em três lá Estão no tipo lá no Rio Verde Olha que show de bola Olha que linda palharinha Eles estão lá no Rio Verde, Zé Eita, nóis Aí, ó Lá pra diante do campo É, camarão bonito Vamos fritar Espera, olha o olho esquento Tá bem aqui, gurizada Fazer a tora Vocês tem prato aí? Tem, tem prato, tem tudo Não precisa tirar de prato Aquela coxinha que tira feita Tem lá, viu? Boa, aí sim, hein, senhora Mas é Nós vai dar um jeito aqui É, nós vai lá Nós vai dar uma passada antes de ir embora Vamos embora agora? Acho, nós vai ficar aí ainda Vamos embora só amanhã, Rupa Ô, Zé Você viu o reservo aqui? É, tá no bala, hein? É de fora a fora, viu? É Ó, o olho não tava muito quente ainda não, Rupa O óleo não tava muito quente ainda não, Rupa Eu sou caipira do mato Sou um bravo plonado e não é com a raiz Tenho a pele queimada, a essência entranhada da flor no nariz Chave é de palha, é gutina, a luta matutina que me faz feliz Não sou homem de travassa, meu tranche de palha, meu Deus não é quem fiz Aí, gurizada Quero mostrar pra vocês aí Ó, copinho, ó, copinho de tererê novo aí Que graças a Deus conseguia ele aí E quero mandar um abração pro meu amigo Thiago E a namorada dele, Eliane Eu tinha errado o nome Falou que ia me arrumar um Falou que dói no coração dele ver eu tomando tererê na cuia de chimarrão Ô Thiagão, aí, ó Tá aqui o copinho chonado Vamos fazer um tererê chonado aqui pra nós tomar A erva, cada um Põe a sua preferência Na igual dessa daqui Aí, que gostoso Pegar o garrafão lá Pra nós fazer esse tererê chonado pra nós beber, hein Se não abrir o garrafão não dá certo, né, camarão Eita, trembão Aí, gurizada Vamos tomar um tererêzinho chonado E vem o seu Orestes, fodido O galo canta e eu levanto Sempre me encanto com a serração Também contemplo as rolinhas Que pousam e caminham lá no mangueirão Os canarinhos cantando E o sanhaço bicando a polpa do mamão Joga o milho pras galinhas E o sol surta as roupinhas E o arvário no chão Sinto uma satisfação quando a criação termino de tratar Volto pro rancho e a mulher Olha como que tá muito feio, a água, que gostoso Olha como que tá muito feio, a água, que gostoso Tá muito feio, a água, que gostoso E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti